Mais uma vez, de um modo tão maravilhoso, Deus me traz aqui para chegar tão pertinho de você, para deixar no seu coração a bendita Palavra de Deus. Houve um momento quando os discípulos de Jesus, depois de já terem visto Jesus fazer tantos sinais, tantas maravilhas, eles pediram algo de Jesus. Eles não pediram a Jesus assim, Senhor, ensina-nos como o Senhor ressuscita os mortos. Eles não pediram assim, Jesus, nos ensine a multiplicar os pães. Senhor, nos ensine a caminhar sobre as águas. Senhor, nos ensine a transformar água em vinho. Não, eles pediram a Jesus apenas uma coisa. Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Porque a oração é uma chave. Jamais se esqueça disso. A oração é uma chave que abre o nosso coração numa conexão tão grande com Deus. A oração não é uma fórmula. A oração é relacionamento. A oração é intimidade. A oração começa como um dever, como um dever de orar sempre. Mas à medida que você vai desenvolvendo o seu relacionamento com Deus através da oração, a oração deixa de ser um dever para se tornar em um deleite. O que é um deleite? Imagine um dia de muito calor, mas calor. Você está tão suado e aí você chupa um picolé de coco. Não é uma refresca, é um deleite. O deleite não é alguma coisa assim como um purgante, um remédio ruim. Não, o deleite é aquilo que traz prazer. Assim é a oração. É verdade que em muitos momentos você vai orar com lágrimas, outras vezes com gemidos da sua alma, outras vezes rasgando o seu coração, outras vezes diante de tantos problemas e batalhas, você vai lançar sobre ele aquilo que está pesando em sua vida, toda a sua ansiedade, e outras vezes através da oração. É como se você estivesse mesmo ali, como Jacó dizendo, eu não te deixar aí, se não me abençoares. É exatamente a oração, mostra exatamente a sua comunhão com o Senhor. Por isso que Jesus nos ensinou. Está escrito aqui em Mateus 6, a partir do versículo 5, as seguintes palavras. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. O que significa isso? Não existe uma oração sem resposta. Porque Jesus termina dizendo, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Qual a diferença de uma resposta para a recompensa? A resposta é quando eu oro pedindo a Deus algo. Quando eu clamo, quando eu choro, quando eu intercedo, quando eu suplico, quando o meu coração mantém essa comunhão de um relacionamento com tanta intimidade com o Pai. Então a palavra diz que Ele responde as orações. Mas agora, a recompensa é por aquilo que eu faço. A recompensa é fruto do meu suor. A recompensa, eu mereço a recompensa. Mas na oração, não é tanto assim. A oração nós recebemos não porque fizemos algo ou como fazemos. A oração, a resposta vem exatamente por algo. Porque hoje o Espírito Santo está intercedendo por nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira, até com gemidos e inexprimíveis. Por quê? Porque nós não sabemos orar como convém. E pelo fato de não sabermos orar como convém, o próprio Espírito Santo, que é Deus, intercede. Ele clama, Ele geme a intercessão do Espírito Santo quando você está orando. Então não pense você que orar é apenas você ficar repetindo, repetindo meras palavras. A oração toca o coração do Pai. A oração chega diante dEle. E a resposta vem exatamente quando você termina, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É como um cheque assinado em branco e escrito ali, aquele que assinou, em meu nome. E você pode viver nessa comunhão tão maravilhosa com Deus, cultivando uma vida de oração, mantendo o relacionamento tão bonito com Ele, não apenas para ter a recompensa da oração, mas, acima de tudo, ter a resposta da oração. Mas jamais se esqueça que Deus vai responder, não do modo como você quer, mas do modo como Ele quer, sabendo que Ele sempre tem o melhor para a sua vida. Ele vai responder com sim, Ele responde com não, mas muitas vezes Ele vai responder também. Espere um pouco mais. Guarde viva esta verdade. Rede Super, inspirando você. CK PCショ Extremo. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL